Lá vem meu amigo de Nova York Lá vem meu amigo de Nova York Ele mora no gueto Ele mora no Harlem É do subterrâneo, é do mundo negro Ele mora no gueto Ele mora no Harlem É do subterrâneo, é do mundo negro Já foi a Bahia, já foi ao Bonfim Comeu batapa e bolo de aipim Jogou capoeira, tocou birimbal e tamborim Alô, brother Alô, brother Alô, Ben Alô, Black Alô, Black Alô, Black My friend Alô, brother Alô, brother Alô, Ben Alô, Black Alô, Black Alô, Black My friend Lá vem meu amigo de Nova York 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 Ele mora no gueto Ele mora no Harley É do subterrâneo, é do mundo negro Ele mora no gueto Ele mora no Harley É do subterrâneo, é do mundo negro Feito um oba-oma nesse carnaval Só por noite inteira aqui não foi normal Depois de bandeira virou brasileiro Alô, brother, alô, brother Alô, man, alô, man Alô, black, alô, black My friend Alô, brother, alô, brother Alô, man, alô, black Alô, black, my friend Alô, man, alô, black, my friend Lá vem meu amigo de Nova York 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 Mora no Rio Ele mora no Harley É do subterrâneo, é do mundo negro Mora no Rio Ele mora no Harley Alô, brother Alô, brother Alô, negro Alô, black Alô, black Alô, brother Alô, George Alô, black My friend Lá vem meu amigo de Nova York 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 Alô, brother Lá vem meu amigo de Nova York Lá vem meu amigo de Nova York Alô, brother 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 Alô, brother